Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Ingrid tá bem melhor, pra quem tá perguntando, Ingrid tá ótima. Assim, ótima que eu digo que ela não cansou mais, né? Então, graças a Deus. Hoje ela já foi pra escola e já mandei ela pra escola. E agora eu vou começar a organizar a casa. E como ela não tá, então eu vou tirar tudo, afastar tudo, fazer uma baita de uma faxina. Por conta da poeira também, que sempre fica poeirinha dentro de casa. Então eu vou fazer isso agora na parte da manhã. Então simbora aí pra mais um vídeo. Que Deus abençoe o nosso dia. Que o nosso dia seja repleto de paz. E eu quero aí agradecer a vocês por todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido. Pra mim não desistir, que momentos passam, enfim. E, enfim, eu só quero agradecer mesmo a cada um de vocês. Tô com roupa de frio, porque tá muito frio. Porém, daqui a pouco dá calor. Porque quando a gente começa a mexer com casa, varrer, espanar e tal, aí começa o calor, né? Mas é isso, meu povo. Seguem embora. Que Deus nos abençoe. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo no canal. Vai me ajudar demais. Se você ainda não deixou o like, já vai deixando aí. Porque também me ajuda muito, né? E vamos embora pra mais um vídeo. Quando você olha assim, você diz, ah, não tem bagunça não, né? Aparentemente tá limpo e tal. Mas, gente, quando você vai olhar direitinho mesmo, tem sim. Porque esse tapete aqui, ele junta muita poeira. É muita sujeirinha, sabe? Ele junta. Então, acaba que, por conta disso, aí dá o ar de poeira, sabe? Dentro de casa e tal. Aqui no painel, você diz, ah, mas não tá. Isso aqui a gente limpa, assim. O dia, no dia a gente limpa, né? Mas também tem poeirinha, gente. Ó. Tem poeirinha também. E vocês gostaram muito, né? Do painel. Deram até a ideia de colocar puffs ali debaixo, gente. Ia ficar legal. Eu sei, mas agora a gente não pode fazer isso. Né? Então, mais pra frente, quem sabe. Então, vou limpar. Vou limpar as placas. Pega muita sujeirinha. Como eu falei, essas placas, ó. Vocês podem ver, ó. Poeirinha, tá vendo? Aí, daí eu vou limpar elas também. Enfim, gente. Vou dar uma geral, né? Uma faxina pesada aqui por dentro de casa. Aqui pra dentro também, vou fazer a mesma coisa. É limpar o armário todo. Porque o armário tem poeira. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou tirar tudo. Vou limpar tudo. Ó, porque aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas, ó. Isso é poeirinha, tá vendo? É porque não quer focar. Então, vou limpar tudo. Deixar tudo bem limpinho. E vocês vão acompanhando aí, viu? O dia vai ser longo por aqui hoje, ó. Mas, enfim. Pessoal, hoje eu não vou trocar roupa de cama. Por quê? Essas roupas de cama aqui, a gente nem dorme com elas, né? Eu tiro e coloco no outro dia, sabe? A gente dorme com outras, outros chaveceiros. Isso aí é só pra compor a mesma cama. Então, assim. Eu não vou mexer. Eu só varri, né? Direitinho. Mas eu não vou mexer aqui, porque depois a gente vai querer fazer uma reforma aqui nesse quartinho. A gente vai colocar uma cabeceira, né? Eu tô vendo aí, escolhendo na choupi pra colocar. Enfim. Como é muito pequenininho, então só cabe mesmo a cama, tá? Então, assim. Já varri, tirei o pó de tudo. Coloquei, forrei a cama, arrumei tudo e vai ficar assim. Como eu sempre gosto de começar logo na cozinha, porque a cozinha é o pior, é o que agarra mais, vamos dizer assim. Então, a sala eu vou deixar por último e vou pegar primeiro a cozinha. Por quê? Depois, na medida que eu já for limpando, eu já vou fazendo almoço. Aí adianta muito, porque quando terminar o almoço, a cozinha já tá limpa. Aí eu vou pros outros cômodos sabendo que a cozinha está ok, entendeu? Então, eu vou começar logo aqui. Música 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 Pessoal, aqui na cozinha eu finalizei. Música 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 Porque tá chovendo, e quando tá chovendo, você já sabe que a imagem não fica legal, né? Aí, limpei. Aqui pra dentro, ó, fica só panelas mesmo. Então, fica assim sempre, ó. Porque é só panelas. Aí, já aproveitei e já coloquei almoço no fogo. Porque, na medida que eu for terminando, o almoço também já vai ficando pronto, sabe? E como eu vou sair à noite pra igreja, então, assim, eu gosto de agilizar tudo na parte da manhã, porque à tarde eu fico mais tranquila. Então, limpei o fogão. Ontem eu peguei esse fogão aqui, gente, e limpei ele todo, sabe? Tirei isso aqui, ó, inclusive, pra limpar todo e tal. Porém, hoje já mela de novo, né? Fica de vez em quando melada. Aí, eu aproveitei e já coloquei aqui feijão junto com carne no fogo. Porque hoje deu vontade de comer um feijão bem temperado com carne dentro. Aí, eu tô fazendo. Aí, já limpei. Limpei essa parte aqui também. Aqui fica sempre assim, ó. Porque é onde eu coloco as vasilhas de plástico e tudo mais. Aí, coisa de café, né? Coador de café. Então, fica assim. Aí, aqui, lavei os pratos, sequei, guardei, dei uma lavada na pia. Limpei aqui esse cantinho também. E limpei as cadeiras, que tava precisando, gente, as cadeiras. É branca, então, por ser branco, suja muito. Aí, eu fui, já aproveitei, já limpei elas, sabe? Aí, tá todas limpinhas agora. Passei um paninho na mesa. E tá assim. A cozinha já terminei. Não tem muito o que fazer, né? Porque, assim, a gente vai mexendo direto. Mas, tava com muito pó, sabe? Então, fui mesmo tirando pó, limpando cadeira. Essas coisas assim. Aí, aqui, ó, é onde fica minhas colheres, né? Ó, aí, sempre fica assim, organizadinho também. Eu só dei uma ajeitadinha. Aqui, nessa outra gaveta, é coisa de crochê, a maioria. E aqui, é pano de prato. Então, só fui dando uma organizada mesmo. É, e eu tava de casaco e tal. Mas, como a gente vai limpando, aí, daí, a gente vai dando calor, né? Eu tirei o casaco, marrei o cabelo assim, pra cima, ó, pra ficar melhor. Enfim. Ali, está ali na cama dela. Então, o quarto dela, eu só arrumo por último, por conta disso, né? O quarto das meninas. Aí, agora eu vou pra sala, né? A sala. E, por último, eu vou pro banheiro. Só que o banheiro, eu só gosto de limpar na parte da tarde, que é depois que todo mundo toma banho, sabe? Tipo assim, que Dorinha chega de 11 horas, aí ele toma banho, aí ele vai trabalhar novamente. Mas, aí, eu já dou banho nas meninas, já organizo, porque daí passa a tarde limpo, porque o banheiro é pequeno, né? Então, a gente vai fazer uma organizaçãozinha nele, e depois eu mostro ele pra vocês, porque agora tá escuro e tudo mais. Mas, depois eu mostro pra vocês, a gente vai colocar algumas coisinhas nele, né? Uma coisinha de decoração também. Aí, depois, mais pra frente, eu mostro pra vocês. Por isso que eu não gravo banheiro. Mas, aqui pra dentro, assim, os outros cômodos, a gente tá fazendo, porque antes, quando a gente chegou pra morar aqui, essa casa aqui, gente, vocês não são como elas. Então, assim, tá assim, por conta que a gente vai adaptando as coisas, vai colocando móveis e tudo mais. E a gente também não vai gastar dinheiro, assim. A gente ajeita uma coisinha e outra, como eu já falei aqui. Mas, a gente não vai gastar, assim, dinheiro pra ajeitar a casa, uma casa que não é nossa, né? Então, é por conta disso. Mas, assim, o banheiro, a gente vai dar uma arrumadinha nele, aí, na medida que for arrumando e tal, aí, eu vou mostrando pra vocês. A sala, a gente já organizou bastante, a cozinha também, comprei placas e tudo mais. Aí, agora, falta o banheiro. Uma pausa aqui, pra dar atenção à minha menininha. Muito levada. É dois minutos, porque ela tá assim, ó, mas já tá contado a descer, né? Eu vou mostrar pra vocês a minha boneca com o seu verde e uns olhinhos e um nariz. É? E alguns dentes. Uns dentes? E uma língua. Que língua grande, mamãe. E aí, alguns olhinhos... Quando o Ingrid tá em casa, aí, ela fica mais, sabe, mais desapegada de mim. Mas, quando o Ingrid não tá, aí, ela fica, mamãe, mamãe, sabe? De vez em quando, chama... Olha só a minha boneca com o seu verde. Assim, ajeita assim. Ajeita assim. Mostra assim. A boneca de Alice, que ela só vive riscando. A única que tá durando é essa, porque as outras, se ela pegar uma caneta, ela risca, arranca a perna, braço, né? É porque a Isadora... A Isadora foi o quê? E ela coloca nome nas bonecas, viu? A Isadora, estava com os mentis no rosto. Quem pintou a Isadora? Eu não. Foi quem? Deixa eu ver. Foi a... Foi a amiga... Foi tu que pintou a Isadora? Quem pintou a Isadora? Foi a Alice. Foi a Alice que pintou a Isadora? Não. Foi não. Foi sim. Eu coloquei. Ela pintou a boneca e foi lá, mamãe, a Isadora tá com umas pintinhas no rosto, eu acho que ela tá dodói, vou levar ela pro médico. Quando fui olhar, tava com a... o rostinho da boneca todo escado, a boneca de Ingrid, não foi? A boneca de Ingrid levou e tirou todas as... Foi, a Ingrid tirou as pintinhas de rosto dela. E aí, ela tá melhor. Tá melhor? Sim. E ela não tá mais com as pintinhas. Tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do vento que passa por aqui, ó. Pra vocês terem ideia. Ó, isso é o mínimo, tá? Ó isso aqui. Ó os pés de eucalipto lá, ó. Como tá balançando. Ó. O barulhão do vento. Tá vendo? De vez em quando acontece isso aqui, ó. 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 Tchau, tchau 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 Salinha finalizada Não troquei capa de almofada Porque eu troquei essa semana Aí tá todas limpinhas Mas As capas do sofá também Eu não tirei porque tá limpinhas Eu tô precisando comprar outras de outras cores Porque eu tenho uma branca só, né? Mas não dá pra fazer duas porque ela é pequena Aí eu tô precisando comprar Outras capas de Tanto de almofada quanto de De capa de sofá De outras cores Limpei as placas Agora ó Tá todas limpinhas Eu não mostrei tudo Porque senão aí vai ficar um vídeo enorme, né? Eu vou tirar esse elefante daqui Esse é o celular Mas ó Tá tudo limpinho Limpei ali embaixo no painel Ou por ali Limpei as plantas aqui Limpei tudinho, ó Aí tá assim Chega daquele ar de limpeza De leveza, né? Passei um piso No... Um pano Já vai eu Passei um pano no piso, ó Esse piso aqui Ele custa muito a secar nesse tempo Por ser... Tá chovendo muito, né? Mas enfim Aí pra cá, ó Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês, ó Pra cá Deixei aquelas almofadas Esse sofá com essas almofadas Na verdade eu tô precisando Dar uma limpada nesse sofá Mas eu não vou conseguir fazer isso agora Por conta do tempo mesmo Senão vai acabar amofando Não vai secar, né? E usar o secador Gente, é muito ruim Eu já limpei ele nesse tempo Usando o secador Mas não é bom não Então tem que esperar o sol aparecer Com o dia de sol Eu vou fazer isso Porque ele tá precisando De uma boa limpada mesmo Mas tá assim Aí a cozinha Limpei Limpei, gente Na verdade eu tô Procurando jeito Pra dar uma mudada aqui Mas não tem Sabe? Não tem jeito Porque se eu trouxer Aquele armário ali, ó Pra cá Eu acho que não fica legal Já optei aí uma vez E acho que não vai ficar legal, né? A imagem Tanto pra fazer as coisas e tal A pra gravar E daqui eu acho Que fica melhor pra gravar Enfim Mas eu não tô gostando De tanta coisa aqui nesse canto Tipo assim Desse canto aqui Sabe? Tanta coisa aqui Ali, ó Dorian chegou do serviço Com garrafa e tal Aí que ele leva café Aí tá ali Aí enfim Depois do almoço Eu vou dar uma organizada E ver como que eu faço Por aqui Pra Ver como que eu faço, né? Porque, ó Já tô enjoada desse jeito aqui E eu acho que tá Muita informação ali, sabe? Sei lá Eu sou assim Aí Vou ver como é que eu faço Aqui depois do almoço Mas tá tudo limpinho Como eu mostrei pra vocês Na parte da manhã, né? Tá tudo limpo Almoço pronto Agora a Dorian foi buscar A Ingrid na escola E mais tarde Se eu conseguir mudar Aqui alguma coisa Aí eu mostro pra vocês Mas por enquanto está assim Agora sim, ó Gente Finalizado Tudo pronto Depois do almoço, né? Eu já organizei tudo Faixina ali Aqui finalizada Com sucesso Tudo limpinho, ó Porque a gente só finaliza Mesmo depois do almoço, né? Porque aí é quando Lava os pratos Deixa tudo limpinho Pelo menos aqui em casa É assim Aí agora tá assim, ó Coloquei um tapetinho ali também Tá tudo limpinho agora Agora Tchau.